E aí rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? No vídeo passado deixamos todas as peças aqui. O Mineirinho deu uma desculpa pra não montar o motor, porque agora vocês vão saber se é desculpa ou não. Porque o motor tava lá com o seu Jair, enrolou pra caramba, me deixou puto, fiquei nervoso. Você não viu o vídeo, você duvida? Acompanha aqui pra vocês verem, quase saiu um quebra-pau lá. Foi por, se o Jairinho não tivesse lá, tinha saído briga. Eu vi que você afinou na hora que pegou a marreta. Também, cara parece uma espada daquele tamanho. O Mineirinho tá dando uma desculpa pra não montar o motor. Já briguei com o Jair, eu resolvi, espero que eu não tenha que brigar contigo também. Aqui o buraco é mais embaixo. E você do mesmo tamanho que eu, então fica até mais fácil. Mas vamos dar uma atualizada. Só que você esqueceu que eu sou mais leve que você, né? É, então corre mais, né? A vantagem do Jair, que o Jair era mais gordinho, né? Então você conseguia pegar na curva aí, você não pega não. E se eu correr a favor do vento, você tá ferrado. Vamos dar uma atualizada pra galera como que anda então. E por que que o Mineiro usou a desculpa de não montar. Se for uma desculpa mesmo, vocês vão descobrir agora. Enquanto a caminhonete ficou com o motor lá no Jair, esperando o pé, chegando, fazendo a retífica, tudo. O que que foi resolvido quanto ao restante da caminhonete? Foi lá no Pena, voltou pra cá. Depois que voltou pra cá, o que que foi resolvido dela? Você quer que eu vou falar? Nada! Nada, 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 eu não estou fazendo nada. Nada, nada, nada. Então tamo assim, ela mudou de lugar, ela veio aqui pro fundo pra não atrapalhar. Mas o que que nós temos aqui, Mineiro? Nós temos o chassi com os quadros montados, com os eixos montados. Isso. E só? E só. Por quê? Por quê? Porque o Mineiro é preguiçoso? Sim, senhor. É, também. É isso? Tá bom. Já que ele falou, não fui eu. Beleza. Não, é brigadeiro. É o seguinte, a gente precisa definir as peças, porque eu vou precisar de peças agora pra dar sequência, né? No caso aqui, até a gente falou, passava retrasado, você falou assim, não, eu vou ir, até tava esperando. Pra não definir quanto ao eixo, porque a gente abriu ali, tava, tava debaixo de um rio, tava tudo soldado, diferencial dianteiro. Isso, e a gente precisava definir. Eu entrei em contato aí com os contatos, só que infelizmente eles não tem peça pra esse eixo. Se eles tivessem, esse eu nem ia prometer, ia ser um bônus, um ônus, o que você quisesse chamar. Ia ser um bônus, não ônus, ia ser um bônus. Ia vir pinça de freio, disco, tudo da Bremo, mas infelizmente eles não tinham. É que aqui nós colocamos um par de eixo da RAM, da antiga, da 2,5, se eu não me engano, 2009. Então o Mineiro, o Mineiro tem contato pra caramba, entrou em contato com o pessoal da Bremo, mas eles não tem peça disponível pra esse eixo aqui, mas não vai conseguir usar o que que nós tínhamos. Nós vai ter que comprar mais coisa. O Mineirinho me falou uma coisa, que eu achei engraçada, mas ele falou real. Ele falou, Gui, agora você vai começar a gastar. É? Eu falei, agora? Ele falou, é agora você vai começar a gastar. Falei, pelo amor de Deus, o que já gastou até agora, mas vamos lá. O que que nós temos pra revisar? Tem que revisar diferencial, tá ali desmontado, rolamento, coroa e pião, caixa satélite, pinça de freio nós temos que revisar. Certo. Canduíte de freio, já aproveitar, porque o burro só se ferra. Então o que que acontece? Nós vamos aproveitar e fazer todo o encanamento do freio, deixar as esperas. Por quê? Imagina você fazer isso aqui, põe o motor no lugar. Nossa, doido. Aqui é um monte de cano que nós vamos fazer assim. Melhor aproveitar que tá tudo limpo e fazer agora. Por isso que eu falei, que o motor, a gente pode montar ele até funcionar e depois fazer a injeção. Tá. E aí foi o caso, a gente dá uma limpada dentro do cilindro. Até porque eu talvez tenha uma solução pra parte da injeção. Eu não vou falar ainda pra vocês, porque eu vou conversar em off com o mineiro, mas talvez eu tenha uma solução pra parte da injeção. Uma solução original, solução top, só que não tem a performance que a gente vai querer. Mas são outros 500. A gente vai conversar aqui em off e depois vocês vão ficar sabendo. Você tem uma relação já pra mim do que que não precisa correr atrás de peça, de tudo? Porque agora, meu, agora tá no inferno abraço capeta, né? Não dá pra voltar atrás. Eu vou te enviar no seu, vou ficar chique, e-mail. Então tá bom. Então tá bom. Tem. Ex-poso, então, nessas condições, atualizando a galera da mesma maneira que eu trouxe. Aí, o que que acontece? Aqui, eu já tenho um plano pro... Ah, você lembra que tinha aquela questão da caixa de direção, né? É, eu tenho um plano, mas eu preciso do motor pra me saber quanto que eu desloco pra lá. Tá. Então, aqui é essa parte que eu vou ter que encaixar o motor de novo, fazer a deslocamento. E, Mineiro, posso te falar? O que que nós temos que fazer no chassi sem o motor? Tem que colocar as patas no chão. Então tá bom. As patas no chão, é só jogar as rodas e colocar no chão, certo? Porque os cubos tá aí. É, mas tem que revisar freio. Aí, eu vou montar e colocar no chão de novo. Pra depois tirar de novo. E tirar de novo. É, então nós já temos que correr atrás de eles, né? É, porque senão eu vou ficar trabalhando igual o português. Monta e desmonta, monta. É. Igual o estádio Canindec, os caras deixaram o trator lá dentro depois que fizeram o estádio. Será que é verdade isso? É, pois é. Verdade, porque nós temos que colocar os cubos e colocar as rodas no chão. Tá bom, então vamos atrás de revisar os freios. Você revisar as pinças. Isso. E jogar isso aí no chão. É, porque aí sim. E a gente tem que definir também diferencial já pra montar. Pra ir já pegando e fechando. Entregando as partes prontas. Até porque eu preciso acabar o chassi, porque eu quero pintar o chassi. Pra depois colocar o motor. É, então, tá vendo? Então, eu tinha falado no último vídeo, eu tinha falado que o Mineiro tava enrolando. Mas realmente ele tem razão, né? Como é que nós monta, depois nós desmonta tudo de novo, depois nós monta tudo de novo. Aí fica com a novela mexicana. Aí não acaba nunca o negócio. Caba não. Então tá bom. Então o motor tá aí, mas não vai nem montar ele. Não vai definir a parte de tração, de diferencial e de freio. Porque daí monta, fica montado e um abraço. Aí é um abraço. Aí eu já posso levar ela lá pro elevador de novo. Sim. Porque não justifica eu ficar com ela lá no elevador dessa forma. É. Você não vai fazer nada, só vai ficar atrapalhando. Então, aí eu vou ganhando dinheiro com o elevador, com a Ribeiro. Muito bacana. Não, o elevador tem que produzir, né? É. Não dá pra ficar igual aquele caminhão. Galera, vocês não viram o caminhão que tem aqui em 1997? Zero. Zero. Caminhão, meu. Perfeito. Aquele caminhão deu prejuízo pro dono. Deu. Porque aquele caminhão de 97 agora rodou 300 mil quilômetros. Ferramenta e caminhão é uma ferramenta de trabalho? Tem que produzir. Então, bota o elevador pra render, porque a Ribeiro te presenteou com aquele negócio pra você ganhar dinheiro. Então, tá certo. Larga ela aqui no fundo. O que eu faço com o freio, então? Você quer que eu levo? Você quer... Você tem alguma... Você vai desmontar as pinças, ver retentor, ver os anel de vedação? Você quer que eu levo? Você faz? O que você faz? O que você quer? Critério seu. Tá. Você tem quem faz? Se você não tiver, nós tem uns caras que fazem aqui o êmbolo pra alta performance, melhora. A gente tem tudo. Então, mineiro... Indaiatuba é uma cidade abençoada, hein? Tem coisa pra caramba. Tem coisa pra caceta. Tá bom. Eu nem lembro. Ele é disco na traseira também, é, né? É. Disco na traseira tem a questão de... Se eu não me engano, esses aqui é o da dianteira. Tem uns da traseira que tá bem esquisito. Necessário, de repente, substituir. É, os discos. Tá bom. Os discos eu vejo se eu consigo alguma coisa. As pinças já podem ver de revisar. Tem que substituir, ó. Ó. Olha aqui. Você vai dar um passo... Não, tá um degrau. Dá pra ver de longe, ó o degrau que tá nisso aqui. Não, o pior é esse aqui. O degrau você passa só aqui, ali, da ferramenta, você tira. Esse aqui tá chanfrado. Aí, pra você lisar aqui, vai tirar o quê? Acabou o disco já. Acabou. Tá bom. Eu vou levar um disco dianteiro, traseiro, pra ver a medida do certinho. Eu vou atrás de comprar. As pinças você resolve por aí. As pastilhas você tem que substituir também. E agora a parte de eixo. A parte de eixo a gente vai ter que ligar pro Pena e ver o que a gente consegue lá. É, porque aí precisa de coroa, peão, caixa satélite, que tá ruim. Tudo ruim. Dos dois, dianteiro, traseiro. Rolamento. Aí, tem que revisar os cubos aqui, os rolamentos de cubo, de roda, que eu não sou maluco também, né? Tá tudo aí. É. Joga, dá pra jogar aí pro chão? Dá. É pesadinho, cê vem cá me dar uma mão. Ó. Ó, pega de um lado que eu pego do outro. Ai, ai. Diferencial dianteiro, diferencial traseiro. O dianteiro que tava pior, né, menino? É. O dianteiro eu vi agora. O traseiro eu vi agora. É o dianteiro que tava pior. Além dele tá todo soldado, ele tava cheio d'água, tipo diferencial. Cheio d'água. Esse aqui é o traseiro. Tá melhorzinho. Tá, e a gente tem que ver a relação que tá aqui, né? Sim. Tem que olhar isso também, se a relação vai agregar a nós. Então, seguinte, eu vou ter que fazer umas contas. Aquele câmbio não tinha pra quê? Aquele câmbio, pra eu não poder saber a relação. Aquela é com overdrive, né? É, com overdrive. Então, beleza. Então, sei a relação de cor. Tá. Então, aí eu tenho que fazer a conta pra poder trazer a relação pra cá. E a caixa de transferência? Eu vou... Acabando aqui o vídeo, eu vou ligar também. Aí eu preciso também ligar. Porque eu comprei ela novembro, era pra chegar agora a fevereiro. Se a caixa for um pra um, aí é tranquilo. Se ela tiver alguma redução no meio, aí eu tenho que mandar também pra eu poder atingir a velocidade que eu quero. Sim, sim. Não é, as coisas que a gente precisa. Porque não adianta ficar um negócio curto pra caramba. Não, você vai ficar igual o caminhão. Então é isso aí, pessoal. Realmente o motor não foi enrolação do mineiro. Não tem o porquê também a gente sair desesperado pra montar o motor, colocar ele pra funcionar. Tenho certeza que na hora que funcionar a galera vai ficar doida. Vai. Não vai funcionar ele antes de montar no carro. A galera vai pirar. Mas a gente vai ter que segurar as pontas porque a gente tem que correr atrás de resolver de colocar ela com as quatro patas no chão realmente. E daí sim ir fazendo a montagem de uma vez por todas e não ficar monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Porque daí você além de perder tempo perde mais dinheiro ainda, né? É. Porque tempo é dinheiro. É, isso aí. Porque aí vai perder muito tempo. Aí eu monto o motor tudo. Beleza. Dá um monte de conteúdo legal. Tem umas preparações que eu vou fazer no motor. Então monto o motor tudo. Aí funciona o motor. Aí depois faz limpeza no motor. Aí bota os cubos no chão. Aí tira os cubos. Tá. Senão não justificava nem eu ter desmontado. Eu tinha deixado isso aqui por último. Então, não é enrolação do mineiro. Você me convenceu. Mas você não me enrola daqui pra frente não, irmão. Se não eu venho com o Jair aí, você tá lascado, hein? Ó, você sabe que a nossa aposta já tem data, né? Dia 20. 20 de novembro. Mas dia 20 de novembro esse carro tem que estar pronto tipo uns três meses antes pra nós testar, pra nós usar, pra nós... Vai tudo do seu bolso. Aí que perigou. Agora perigou. Vai tudo do meu bolso. Então a resposta é só minha. Se você trazer os trem pra mim, não tem porquê eu não montar, né? Galera, vamos acompanhando os próximos capítulos. Negócio de pôr a gente na parede, né, senhor? O mineiro falou pra mim que agora eu vou começar a gastar. Ah, e eu tô vendo que eu acho que é verdade mesmo. Eu achei que eu já tinha gasto até agora, mas não foi nada não. Acho que eu vou ter que colocar mais um carro pra venda lá, pra conseguir acelerar isso aqui, porque não vai dar um. E se porventura aparecer mais um no meio do caminho pra entrar nessa corrida e sair arrastando 6x2? Mas não, aí faz o seguinte, se quiser entrar um outro, espera a minha Cujairo, aí o ganhador aposta com esse aí. Por quê? Você já conhece mais alguém que quer entrar nessa disputa já? Caminhonete também? Não, é um trem de outro mundo. Mas tem que ter quatro rodas. Tem quatro rodas, motor grande e solta fumaça pra cima. Então tá bom, então vale entrar na disputa. Vocês vão saber o que é isso daí acompanhando tudo aqui na Torimec e no canal da MG Diesel. É, eu deixei bem em segredo mesmo, porque esse trem... É bruto. Vai dar o que falar, velho. Não deixa o pessoal descobrir. Bom, eu por enquanto só quero humilhar o Jairo. Esse daí fica pro segundo plano. Eu humilhando o Jairo... E eu vou trazer um recado que ele mandou, vocês dois, ele falou que vai amarrar... Já viu quando o cara casa? Que amarrar as latinhas atrás? Vai puxar os dois. Vai puxar os dois. Caralho, o negócio é ignorante. Vamos ver se isso vai acontecer. Tá aí, Mineiro tem razão, não vamos montar motor ainda, não vamos acelerar, mas a gente já tem prazo, dia 20 de novembro tem que estar tudo pronto um tempo antes pra nós acabar com o Jairo e daí nós ver essa disputa aí que o Mineiro... Ao longo do ano você vai soltando umas... É, eu vou soltando. Mas ainda é aí porque nem eu sabia que ele ia falar isso. Eu vou até eu de surpresa agora. Mas é assim mesmo. Galera, grande abraço, até o próximo vídeo. Não esquece de aproveitar os cupons de desconto, loja mecânica, pneu store, mercado do pintor. Eu vou desligando aqui porque agora a gente vai definir o que nós vamos fazer com todas as peças porque o Mineiro falou que o problema é o bolso. Então vamos enfiar a mão no bolso e vamos resolver o problema do Mineiro. Um abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.